Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinha sexual me despertou fazendo assim Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho Vai descendo, vai subindo Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho Vai descendo, vai subindo Catinha, perro, dentido, peço, sou do rapaz Quando eu sou do vampiro, você se satisfaz Catinha, perro, dentido, peço, sou do rapaz Quando eu sou do vampiro, você se satisfaz Levante a mão, entre no clima Batendo palma, para quem eu gostei Levante a mão, entre no clima Batendo palma, só pra ver como é que é Oh, 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 oh E aí Só pra ver como é que é Oh, oh, oh Que terror Oh, oh, oh Que terror Como é que é? Tremendo o toque Oh, oh, oh Que terror Oh, oh, oh E a galera é Hey! 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 Eu vi Hey! 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 Eu vi oü! Hey! Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Veem, vem Vem, vem Vem, vem Vem... Sol o pescocinho Veio, jovem Vem, vem 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 Wo loc Got Lair ali Denses pra lá Vem, vem Vem, vem Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só vai para o crochê. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só para ver o que é. Oh, 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 que terror! Oh, 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 que terror! Oh, 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 oh Obrigado.